Sal, aqui tá um novo código Na verdade é a voz do Todd, né? Sal, aqui tá um novo código 4035364 Tracinho Todd Uma nota do Todd sobre o novo código pra... The Shadow Que que é o Shadow? Na mesa, escrivaninha? Não, Shadow É, Shadow, I enter the sharp to end the shadow Eu não sou a... O negócio mais... Afiado da estante Tá Um novo código pra estante Ah, é! Pra gaveta ali Coisa de arquivo, é estante de arquivo Aqui o banheiro Tá o gizmo, mas tem uma porta lá Gizmo Aí, ó, talvez seja isso Ou não Olha só É, aquele código Aquele código 4035364 Eu não vou lembrar disso Eita porra Olha ele na fotinho ali no cutinho Na fotinho ali no cutinho O que? Uma fotinho do que? Ah! Protect Mega! Porra Se eles se mudaram Deixaram a Mega sozinha Ela porra No apartamento Caralho Vai tomar no cu Eu não consigo acreditar que a gente já tem trabalhado nisso há mais de 5 anos Por 5 anos agora Parece que quanto mais conexões a gente faz, menos sentido faz Menos sentido tem O que importa é que deixaram a Mega sozinha Filha da puta Ah, mas que eles trouxeram Eles são os puta caçador de fantasmas Caguei Eles provavelmente serão o transportador Caguei Caralho, o transportador Não, o teletransportador Transportador Não, não, não Então o culto ainda tá operando Se sim Não, pera Eu falei errado O culto ainda tá operando Se sim É onde todos eles estão É, tem vários dos negócios que tinham lá Tá vendo ali ó Tipo parece uns Tu pode usar como Um casaco Tá ligado Mas na verdade Tem umas paradas que tu coloca as lâmpadas lá no culto É, mas se tu Se tu tiver falta de luz Tu coloca lâmpada ali E usa energia de fantasma Pra deixar Ah, tá certo Cara, muito útil Eu tinha que trazer isso, velho Que merda Foi legal que o Rob deu pra gente Alguns fundos para novos equipamentos Quando nós descobrimos que O que nós Quando ele descobriu O que nós estávamos tramando Ele basicamente pensou que Nós fôssemos Os Os caças fantasmas da vida real Apenas Dois 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 Deis Tentą Tenton Ah, pare É, muito Pare É, falou algumas coisas Caralho, é uma cazona, velho Realmente é uma barba para 3 4 pessoas Quero saber o que aconteceu com o Larry Ah, 4 pessoas, o Larry vai estar junto Será, será que não é a Ashley? Porque a Ashley está vindo Nem eu amo esse tipo de coisa, mas eu odeio, eu gosto, não valeu O Sal não gosta de café mais quanto é É tão brilhante lá fora É, mas o que eu faço, ele não quer, então eu vou ligar Eu tô ficando rocante Tá ficando com a voz da Ashley Hum? Tá ficando com a voz da Ashley Eu acho que não é roca Não, digo, tá um processo de mudança Ah tá, a gente fala com um negócio mais assim, na minha opinião Que ela já cresceu, já não é uma criança Já é uma mulher desenvolvida Fala com o Gui Logismo, bora bater um papo Miau, miau Miau, já é miau Cê tá acordado? Tô agora, qual foi? Qual foi? É algo errado com os apartamentos Edson Mais do que fantasmas no porão Mais do que fantasmas no porão Me dá alguns minutos Ou não, isso daí é eu falando Ah tá, beleza Me manda um Hoje em dia né Me manda um SMS quando eu estiver pronto Me manda um zap Me manda um zap Pronto Ahn No caminho No caminho No caminho No caminho Só o caminho Toque, toque, toque Eita porra 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 Isso... Tudo isso parece fazer uma mudança dramática da sua história original, senhor Peixe Sr. Fischer Pera Pera Não, não Prosecutor é o... Seria o... O advogado de... Ataque? Não Promotor 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 é um... Não sei bem Não sei Eu não sei te dizer isso Eu não sei bem Não, é verdade De que inicialmente De que foi... Você inicialmente estatou que... Não havia... Hã? Não havia contato com o Larry? Você não tinha nenhum contato com o Larry Johnson? Sim Sim Sim, o advogado falou com ele Ai meu deus Agora que eu olhei pra cara dele Eita porra Você admite estar... Mentindo? Hã? Hã? No seu... Hã? 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 Statement... No seu... No seu testemunho original? Sim Eu estava em choque por tudo que aconteceu E pensei que... E pensei que a verdade poderia ser mais danosa É mentira! Que ninguém fosse acreditar em mim Eu não sabia mais o que fazer E como poderíamos confiar em qualquer coisa que diga agora? Você... Como nós decifraremos o que é verdade e o que é mentira? Tudo o que eu tenho... Tudo o que eu tenho... Tudo o que eu tenho... Tudo o que eu tenho agora é verdade É mais importante que as pessoas ouçam o que eu tenho a dizer Independentemente se acreditarem ou não Bem... Eu espero que... Pro bem delas... Elas acreditem Isso foi uma ameaça? É um aviso Hã... Você... Quer que nós acreditemos que ainda há um assassino... Solto em Knockfell? Gente... Hã... Namorado do Todd está atrás dele Sim... Parece... Hã... O... O... O sangue das vítimas... Nas... Nas... Nas suas roupas e pele... As... Seu... As... As suas digitais... Na arma... Do... Do assassinato... Do crime... É, no caso... Hã... As... 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 As filmagens de segurança... E... Ah... Os... Testemunhas oculares... Os... Testemunhas oculares... Que... Todas essas coisas... São... Para... Foram elaboradas para cobrir algo... Criado por quem? O apartamento de... Departamento... O departamento... O... O departamento de polícia de County? Se está tudo bem com a corte... Eu gostaria de continuar... Uma testemunha... É... Importante que a história... Seja contada... Cronologicamente... É... Em ordem de... Prevenir detalhes... Serem... Pecos fora de contexto... Bem... Mais do que eles já foram... Mais do que eles já foram... Meu... Que? Que? Eu permito! Eu permito! Ah... Por favor continue com seu testemunho... Senhor Peixe... Mas... Entenda que eu espero... Respostas... Em vez de... Respostas... Para essas perguntas... Para essas perguntas... Que a persecução... Apresentou... 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 Tudo será respondido... No caso... O que é que eu estou? Então... Prossiga... Tudo começando... Amanhã... De sexta-feira... Tô louco... Nerto é meio fortinho... Tô te falando, cara Algo realmente Algo seriamente cerrado Você viu o demônio de novo? Ah, parece que é só o O O Todd e o Sal e o namorado dele que estão vivendo aí E o Larry ainda tá nos apartamentos Junto com a mãe dele Sim Não, eu não tenho visto Desde que a gente explodiu ele Isso, anos atrás Seria ele, no caso, né É, mas ele falou it Mas como pra coisas não tem gênero No inglês, se fala it Ah, mas se a gente Falar it aqui, fica parecendo palhaço Piada ruim É, mas se a gente não tem o que 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 o